Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de basquetebol, aspectos pedagógicos e aprofundamentos. Vamos dar sequência ao estudo da marcação no basquetebol, da configuração de defesa no basquetebol e vamos falar hoje sobre a defesa combinada, também chamada de defesa mista, ok? A marcação combinada ou a defesa combinada caracteriza-se por trabalhar com diferentes combinações entre os sistemas defensivos. Por isso que ela é considerada uma evolução nos conceitos defensivos no esporte, neste caso no basquetebol. Então, na marcação combinada, nós temos parte da marcação individual e parte da marcação em zona ao mesmo tempo, acontecendo no mesmo sistema de marcação. Por isso que ela é considerada, então, uma evolução na defesa no basquetebol. E existem diversos tipos de defesa combinada, ou seja, diversos tipos que usam parte da sua marcação por zona e parte da sua marcação individual. Entre elas, as mais faladas na literatura, as mais utilizadas dentro do contexto esportivo, é a Box One. Nós temos também a Diamond One e também nós temos a Triângulo 2. Todas essas marcações são as mais evidenciadas na literatura e todas elas têm parte da sua marcação em zona e parte da sua marcação em individual. E lembrem-se que a marcação por zona, ela reflete o espaço físico ocupado por um jogador na defesa, enquanto que a individual refere-se à movimentação do adversário em quadra. Mas como, então, que essas defesas se configuram dentro de um desenho tático? Então, quando nós estudamos tática no esporte, tática no basquetebol, nós sempre partimos do desenho tático. O que significa o desenho tático? Como que se configura numa planilha? Como que se configura dentro de uma estrutura de desenho propriamente dito? Então, olhem essa imagem onde nós temos a Box One. Por que o nome é Box One? Vamos lá. Box porque os jogadores que estão aqui em zona, uma zona 2-2, eles estão lembrando um quadrado, a figura de um quadrado, a figura de uma caixa. Por isso o nome Box, no inglês, caixa. Ok? Então, a zona, ela vai estar disposta a dois jogadores mais próximos à linha de três pontos, mais afastados da cesta, enquanto nós temos dois jogadores que estão mais próximos à cesta, formando um 2-2, formando uma caixa, formando um Box. Enquanto que este jogador de defesa aqui, ele está marcando individualmente um adversário representado pelo triângulozinho vermelho. Então, este se preocupa com a movimentação do adversário, enquanto que estes quatro que estão em zona se preocupam com a movimentação da bola e se preocupam com o espaço físico. Então, este é zona e este é individual. Por isso que a defesa é chamada de defesa mista, defesa combinada. Parte individual e parte em zona. Por isso, Box One. One porque é apenas um jogador marcando o individual. Tudo bem? Nós temos também a Diamond One. A Diamond One, pessoal, ela nada mais é do que uma variação da Box One. Então, percebam que, novamente, nós temos quatro jogadores marcando em zona, onde eles se preocupam com a movimentação da bola. Então, eu tenho um jogador aqui mais afastado da cesta, tenho dois jogadores mais lateralizados aqui, centralizados no garrafão, e um jogador mais próximo à cesta. Mas percebam que eles formam uma figura geométrica chamada de losango, ou também, lembra, um diamante. Se lembra um diamante, o nome é Diamond, porque Diamond em inglês é diamante. E por que um? Porque nós temos, novamente, um jogador marcando individualmente um adversário, se preocupando com a movimentação do adversário. E, mais uma vez, nós temos, então, parte da defesa individual e parte da defesa por zona. Só que esta, por sua vez, recebe o nome de Diamond One em virtude do desenho tático. O desenho tático se configura em um diamante. Ok, pessoal? Bom, Box One e Diamond One são os dois primeiros tipos de defesas mais utilizados quando se inicia os procedimentos de defesa combinada, pois são as mais simples de entender, ou podemos dizer que são as menos complexas de entender, e ainda trabalha-se apenas com um jogador marcando individualmente. Ainda continua configurando-se uma zona bastante forte, com quatro jogadores. Certo? Bom, nós temos, também, ainda, um outro tipo de defesa combinada, que é a Triângulo 2. A Triângulo 2, pessoal, seguindo o mesmo raciocínio da Box One e da Diamond One, nada mais é do que, agora, utilizar dois jogadores numa marcação individual. E Triângulo, é porque a zona que vocês estão vendo aqui se configura num desenho geométrico triangular. Certo? Neste desenho tático, nós temos aqui dois jogadores que estão mais próximos à cesta, e um jogador mais próximo aqui à linha de três pontos, mais afastado da cesta. Esse triângulo poderia ser o contrário, ok? Um jogador mais próximo à cesta, e os dois jogadores sobem, se distanciando à cesta. Tudo bem? Então, esse triângulo, ele pode se modificar. Mas por que nós temos, então, a chamada Triângulo 2? Porque eu tenho dois jogadores, agora, marcando individualmente. Então, percebam que esse sistema é um pouco mais complexo do que a Box One e do que a Diamond One. Este sistema de defesa combinada precisa de dois jogadores se preocupando com um adversário. Portanto, esses dois jogadores circulados em vermelho vão se movimentar de acordo com a movimentação do adversário. Enquanto que esses três jogadores que formam um triângulo vão se movimentar de acordo com a bola. É um tipo de defesa bastante complexo, né? E dependendo da categoria que o treinador, o técnico, o profissional de educação física está trabalhando, precisa de muito tempo para conseguir estabelecer realmente uma praticidade desse método, a fim de realmente aproveitar toda a estrutura defensiva desse método. Ok, pessoal? Bom, né? Então, após a exploração dos sistemas de defesa que nós vimos, as características, posicionamentos, possibilidades de deslocamentos da organização tática, entre outros elementos, é importante observar que as características técnicas e táticas manifestam-se no processo de ensino, vivência e aprendizagem. Então, preciso praticar muito, treinar, instruir, educar, para que realmente possa conseguir treinar os sistemas em toda a sua essência, assim como o espírito coletivo. É muito importante que as explanações, toda a parte educativa, venha do profissional de educação física. Os sistemas táticos defensivos existem para dificultar a ação e a eficiência dos atacantes, ou seja, da equipe adversária, em atingir a cesta, no caso, a forma correta do jogo, que é o objetivo sempre a cesta. Então, a aprendizagem dos movimentos táticos, coletivos, de todas as habilidades, sejam elas individuais ou coletivas, constrói o conhecimento sobre o basquete. O basquete, pessoal, é uma soma de todas as habilidades técnicas e táticas, como nós já vimos durante toda a disciplina. E o profissional de educação física que estuda o esporte, que estuda técnica, que estuda tática, que estuda fisiologia, que estuda psicologia, que estuda toda a essência do esporte, é o grande responsável para que o ensino do esporte seja adequado, independentemente da faixa etária, independentemente se é masculino ou feminino, independentemente da manifestação que este praticante utilizará na sua vida, seja rendimento, para o lazer, para a saúde, enfim. O mais importante é que o profissional de educação física saiba nortear todos os princípios de ensino e aprendizagem para que aquele que vai praticar o esporte tenha no esporte uma forma de viver e uma forma de saúde. Ok, pessoal? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até a próxima!